Beleza turma, o sinal ficou baixo, voltei agora Em transmissão do Espaço Aberto à Casa da Música Tô mostrando aqui pra vocês a Demolidora Estrela do Sol se preparando para a temporada 2023 Certo? Já começamos o ano pra cima E a gente espera que você nos acompanhe assim como sempre nos acompanhou Desde o início da nossa história Então a estrela tá aí ó Demolidora se preparando para a temporada 2023 Que já começa o mês de janeiro com muitas festividades Inclusive as festividades de São Sebastião Que todo mundo já conhece que a Baixada Maranhense fica infestada Todo mundo visita a Baixada e a estrela não poderia ficar de fora Nos melhores eventos nós estaremos lá E tá aqui Hoje na terça-feira se não me falha a memória 28 de novembro de 2022 Está chegando a hora também do grande encontro entre Estrela do Som a Demolidora E também Mega Itamaraty Vamos ver quem é quem As duas equipes se preparando Como você já sabe Se preparando para dar o melhor de si O melhor que eu falo Não querer Pelo menos da nossa parte é o seguinte Não é apenas querer ser o melhor Não basta Isso pra ser o melhor Tem que ter vários requisitos Inclusive o nosso Aqui Eles podem assinar embaixo É fazer a galera dançar Vibrar Se emocionar Dançar as pedras E ir para casa satisfeito Suado De ter ali presenciado Um grande momento no reggae Tá bom? Uma disputa saudável E quem só tem a ganhar É a Massa Reguira Que vai aí curtir Não só uma festa Um grande show De duas representações Magníficas aqui do mundo do reggae Certo? Eu falo das duas maiores potências do Brasil Estrela do Som E Itamaraty Para fazer aí mais um ano No mês natalino Trazer esse presentaço Para o mundo do reggae Certo? Ingressos já há vendas Você pode acompanhar Aí no Fly Lançado Nas redes sociais Os pontos de venda De ingresso antecipado Então garanta já o seu E venha curtir O maior duelo reggae do planeta Hoje na terça-feira Aí a turma trabalhando Estou mudando aqui uma Não estou fazendo radiola não Estou dando uma ajeitada Quero melhorar a qualidade da radiola E também procurar botar umas músicas pedra Esse dia DJ Sem conversar muito Botar pedra para rolar E botar o pessoal para dançar Não quero saber de De altura de radiola De pancadaria Eu quero Puxar aquela qualidade Para dizer Mostrar como é que a radiola toca Então o que a turma está esperando é isso A turma gosta de ver isso Galera, olha A gente que já tem um padrão de tocar Já tem um padrão de como o DJ trabalhar Eu sempre falei Inclusive eu vinha conversando com o Rogério e com o Ronald Que nós temos um padrão de trabalhar aqui Aqui não é só apenas funcionário É amizade É irmandade É parceria Aqui não tem negócio de botar um DJ Para tocar uma música para cada DJ Um de cada Porque a gente não tem que estar vigiando O DJ é muito amigo do outro Olha, hoje eu não estou legal Eu quero ter um pouco mais para mim Eu quero discaçar um pouco Eu quero tocar mais Então sempre tem esse jogo de cintura entre eles Na verdade Isso foi cogitado entre o Rogério Laio Eu, Betinho e o Ronald Pinheiro Que trabalham em parceria Então se é para trocar o só o Rogério um dia Toca só o Rogério Se é para tocar o Ronald Toca só o Ronald Se é para tocar só o Betinho Toca só o Betinho Os três dias estão preparados para qualquer parada É assim que tiveram E que Armas não faltam Estão bem armados Tanto que qualidade Como em música Então Esse dia eu não quero nem me meter Porque aí eu vou ficar de camarote Vendo como essa rádio Ela funciona Se eu não me meter Vamos chegando Turma Solta o dedo no like Terça-feira Dia de revisão A galera aqui trabalhando No espaço aberto A todo momento Um abraço A turma que está chegando Na nossa live De terça-feira Olha A gente já até inclusive Mostrou essas caixas Na semana passada A gente agora está fazendo live Para não ficar em branco Mas está aqui o que está sendo feito Não tem mistério Não tem disse-me-disse Está aqui a galera Pode vir no espaço aberto Se quiser acompanhar os trabalhos Aqui não tem cadeado Para estar fechando o portão Para estar fazendo Radiola escondida Não tem dessa não Aqui é tiro livre Sem frescura Sem blá 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 Olha aqui Agora galera Esse aqui é o seguinte Esse aqui é uma tinta Tinta você compra em qualquer lugar Conhãozinho Vem cá Mas essa tinta aqui É ruim de achar Viu Conhão Demais Essa tal de souvenir É doido Encontrar ela no mercado É difícil demais Vem cá Mas souvenir É uma tinta Que tem mais de 100 anos Mas o que acontece Com essa tinta aqui Eu quero saber Dessa resposta agora Rapaz Vai falar a verdade Para que dê essa resposta A minha sua ferreirinha Que compra essa tinta aí Porque veja bem galera É o seguinte Você que está acompanhando Se for detalhista E prestar bem atenção Compraram a tinta errada Viu Eu estou mostrando aqui Para a turma Comparar a tinta pedão Como é que é? Comparar a tinta pedão Gordo Aí eu disse Eu disse que está errada Tem que pintar de novo A turma foi no mercado Mas comprou a tinta De pedão Não é a tinta do pedão Na verdade é a tinta Que é igual A rádio do pedão Está aqui O amarelo Da Air FM Mas esse amarelo Está errado E a turma Já procurou corrigir É uma tinta Muito complicada De achar Essa tinta da estrela Inclusive Um abraço A turma aí Que o grande Nilson Me pediu A referência da tinta Está aí Nilson Olha aí A referência está bem aqui Deixa eu ver se vocês conseguem ver agora Olha galera Amarelo em ouro brilhante Está aí Agora sim Essa É a cor da tinta E foram achar onde? Na casa de cor Na casa de que? Casa de cor Casa de cor É muito difícil Me venderam errado Aí eu fui lá A mulher trocou E agora tem no mercado Porque na vez passada Não sei se a galera Conseguiu perceber Que tinha Tinha um paredão na estrela Que estava de duas cores Né? Que teve que pintar Porque não achamos A tinta certa num dia Mas como a rádio Tinha que tocar Pintamos de qualquer jeito Agora sim A tinta está certa Né? Vou deixar só você Observando aqui Está aqui o grande Josias Amaral É isso? Só existe um Só aí Pois é Conhecido como Põezinho Não Existe um Põezinho Aqui pintou errado Né meu chefe Qual vai ser o procedimento Que ia passar por cima Ou vou ter que maçar de novo Como é que é esse negócio Que está sendo Esse procedimento Eu não posso dizer Que isso aí é especial Especial É isso aí Tudo Bota aqui Rapaz Ficou fundo Essa caixa Né cara É Ficou boa Ficou boa? Sabe o que eu percebi aqui Que se Essa Evasão Do suspiro Aqui Ela ficou Mais Mais larga Ela tinha Geralmente Era 12 centímetros Aqui ela Se evadiu Mais pro fundo Agora Vamos ver Como é que essa caixa Vai tocar Com certeza Vixe galera Essa festa Do dia 12 Vai pegar fogo Faz Cadê o horror Tô com o nariz Estupido Galera Só de um lado Vê se pode Uma coisa dessa Também é terça-feira Aí a demolidora Rapaz Cadê Johnny Eu só acho Johnny Johnny facada E a história Do Erick Gaviano Para Vocês gostam De uma resenha Né? É mano Baixa ele no carro De nada E aí Já vai Eu vou lá no Centro elétrico ali Ver se eu acho o fio Tá voltar pra cá Irna? Vou pô Vem fazer o que pra ir? Eu vou atrás Descer aqui Vou comprar Tá beleza Pera aí Pera aí Pera aí Ó Entendeu aqui E aí Aquela parada aí Já vai acabar o ano Tu vai falar mesmo não? Fala aquela parada aí Só no final do ano É surpresa Valeu turma Até a próxima